Pessoal, vamos falar sobre a eleição na Nicarágua e impeachment no Chile, hein? Vamos entender esse negócio aí, que as duas coisas estão ligadas, sim. Essas notícias foram sugeridas por JP Costa, Sindicato de Apelidos do Ancapistão, Liz Spooner, impressora do Joe Biden, Eu Preciso de um Companheiro, Daniel Carvalho, Juiz de Rinha de Galo do Ancapistão, STF, Supremo Tirânico Federal, líder da União dos Comedores de Gigantas e Eu Comi a Dilma. E mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente fez outro dia mesmo esse vídeo sobre as eleições na Nicarágua. Explicamos que não tinha jeito o Daniel Ortega iria ganhar, pelo motivo simples que ele mandou prender todo mundo que era candidato, contrário a ele, acusando de traição, terrorismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando começou o pleito eleitoral lá na Nicarágua, ele tinha só 19% das intenções de voto, estava em terceiro lugar nas pesquisas, aí ele mandou prender todo mundo, aí pronto, ganhou a eleição. Eu não preciso explicar para vocês que está na cara que isso daí é uma manobra deles, e aquilo que eu falei para vocês, a esquerda está perdendo poder no mundo todo, em todos os lugares, na América Latina inclusive. Esse negócio que a gente vê de vez em quando de a Argentina entrou o Alberto Fernandes, o Peru voltou o Evo Morales e coisa e tal, isso daí é a esquerda desesperada, tentando recuperar o poder a qualquer custo. Até a eleição do Biden foi meio nessa linha lá nos Estados Unidos, né? Então o fato foi isso, o Ortega fez o que era preciso para se manter no poder. Roubou a eleição claramente, usou os mecanismos absurdos, totalmente antidemocráticos, para fazer isso. E lembra o que eu falei muito claramente no meu vídeo anterior. Esse cara aqui é o Lula, é o Lula. O Lula se entrar em 2022, eu acho que não vai entrar não, já falei para vocês, eu acho que ele não vai nem concorrer, ele não é maluco. Mas na hipótese disso acontecer, vocês podem ter certeza. Os caras não, eles sabem que se eles saírem do poder, eles não voltam de novo. Então eles vão fazer o que for necessário. Lulinha, paz e amor, esquece, não vai ter mais. O que eles vão fazer é isso daqui. E o Ortega tem a mesma história do Lula. Ele foi o ditador esquerdista durante muito tempo, conseguiram tirar ele do poder. Aí ele ficou fora do poder um tempo, conseguiu voltar depois. No que ele voltou depois, você acha que ele vai entregar? Que ele vai abrir mão? Não, não vai. Aí depois que ele está lá, meu amigo, ele vai fazer o diabo para se manter no poder, porque ele sabe que pelo voto, pelo apoio popular, ele não volta nunca mais para lá. E aí teve até gente falando assim, respondendo ao meu vídeo, falando Não, você está comparando o Daniel Ortega com o Lula? Que absurdo. O Lula é um democrata? O Daniel Ortega não sei o que lá. É, meu amigo, olha só. Vocês viram a nota do PT saudando a eleição popular e democrática na Nicarágua? Não se enganem, meu amigo. Sim, o Lula não é democrata, nunca foi. A esquerda brasileira nunca lutou pela democracia. Mesmo na época que eles eram guerrilheiros lá, que faziam, assaltavam bancos, sequestravam embaixador, essas coisas todas, eles sempre lutaram pela ditadura do proletariado. O que eles querem, o que toda a esquerda brasileira quer, é virar Cuba. É transformar o Brasil em Cuba. Não tem dúvida alguma. Cuba, a Revolução Cubana, foi o sonho dourado dessa geração. Talvez vocês mais novos não saibam disso, porque não viram isso acontecer na época. Eu também sou de mais tarde do que isso, mas eu estava um pouco mais perto. Numa época em que o comunismo ainda não tinha sido declarado uma falha completa. Vocês sabem, a queda do Muro de Berlim em 1989 foi um marco. Até ali, até 1989, o pessoal achava que o comunismo funcionava, que a União Soviética tudo era uma maravilha e coisa e tal, que a saúde em Cuba era ótima, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando caiu o Muro de Berlim, o pessoal pôde ver, mostrar na televisão, como é que era o lado soviético da coisa, o que era o dia a dia. Porque, lembra, comunistas sempre foram muito bons em fazer propaganda. Fazer propaganda eles sempre fizeram. Então, aqui no Brasil, inclusive, o pessoal ainda tinha essa ideia de que não, que Cuba era um paraíso igualitário, que a União Soviética funcionava. Cuba só não era perfeita porque tinha um embargo americano, aquela história que não tem nem pé nem cabeça. Mas, enfim, ficou claro depois isso daí. Mas, naquela época, essa esquerda brasileira que hoje está no poder, ainda é a grande parte do establishment político, não está mais no poder, mas ainda é o establishment político, esse pessoal todo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, aqueles terroristas, o pessoal lá da revolução da época, contra 64, contra o capitalismo, contra a ditadura militar, aquele pessoal todo, eles queriam era implementar a ditadura comunista, eles queriam era seguir o modelo de Cuba, era isso que todo mundo queria naquela época. Todo mundo, que esse pessoal queria naquela época, né? Então, não tenha dúvida alguma. Olha só, pra eles, o fato de ah, mandou prender 17 opositores? Detalhe, é democrática. Olha só, Partido dos Trabalhadores. Está aqui, ó. Esperamos seguir com a frente sandinista de liberação nacional, Partido Socialista de Ortega, neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos. O que eles querem é isso, é isso que o PT quer. Lula vai ser exatamente, se acontecer, acho muito pouco provável, se acontecer, meu amigo, ele vai ser um Ortega da vida, vai sair prendendo todo mundo, justamente porque sabe que ganhar, de verdade, não ganha. A região de paz e democracia social é muita paz em que você prende os opositores, né? E possa servir de exemplo para o mundo. Olha que beleza, né? Foi assinado pelo Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT. Não tenha dúvida, o PT é amigo desse pessoal aqui. Se algum dia Lula e PT vier falar para você que é democrático, lembra, nunca foram, nunca serão. Bom, e além disso, a gente tem o caso aqui do Chile, né? Como eu falei, eu fiz um vídeo sobre esses dois assuntos exatamente alguns dias atrás, mostrando a decadência da esquerda, e agora, de novo, a esquerda tentando se virar aí, fazendo diabo, para tentar ganhar a eleição. Como vocês sabem, lá no Chile, o que acontece? O candidato da esquerda, que estava na frente até pouco tempo atrás, foi ultrapassado pelo Caste, que é o que eles chamam lá de Bolsonaro do Chile. É um cara, segundo os jornais de extrema direita e coisa e tal, eu fiz o vídeo lá, ele está lá no alto das intenções de voto. E o que aconteceu nesse negócio? A esquerda está querendo fazer alguma coisa, né? Eles não têm muito o que fazer contra o Caste, porque justamente ele é um cara, um outsider, é um cara de fora da política. O que eles fizeram é que eles aprovaram o processo de impeachment contra o atual presidente, contra o Pinheira. Veja, isso daqui, a chance dele ser impeachado é muito pequena. O movimento é puramente político. Vou explicar para vocês. Lá no Chile, tal como nos Estados Unidos, e diferente do Brasil, você aprovar o impeachment na Câmara não suspende o presidente. Aqui no Brasil, se aprovar na Câmara, o presidente já sai do cargo e aí aguarda a votação no Senado. Lá no Chile, não. Na Câmara, a votação... Ah, e também tem isso, né? Igual nos Estados Unidos, a votação é por maioria simples. Basta uma maioria simples para iniciar um processo de impeachment. Mas quem julga é o Senado. E aí no Senado tem que ter dois terços dos votos, né? E daí eles colocando aqui que foi aprovado pelo mínimo de votos necessário. Parece que teve um cara que teve que ficar fazendo discurso durante 15 horas para um outro parlamentar sair, poder chegar e votar e coisa e tal, porque precisava dos 78 votos. Se um cara não votasse, não passava esse negócio. Desespero da esquerda. Mas qual que é a ideia deles? É lógico, o candidato do Pinheira não está com muita chance. Já não tem chance mesmo. É o Sichel, o nome do cara. Ele já não tem chance mesmo. Já está em terceiro, quarto lugar lá nas pesquisas. Mas eles estão querendo trazer esse negócio de absurdo, olha só esses capitalistas malvadões e coisa e tal, para tentar dar uma força para o cara da esquerda, para o Boric, que está perdendo caminho para o cash. A eleição ainda está incerta, mas o cash está ganhando, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vamos ver como é que isso vai resolver lá no final das contas, qual vai ser o resultado final disso daí. A ideia da esquerda com isso daqui é justamente criar um caso político para tentar crescer, aumentar de importância. Então vai ter que ser votado no dia 19 no Senado, e isso é poucos dias antes da eleição. A eleição é no dia 21, se não me engano, então dia 19 de novembro eles vão votar. Provavelmente não vai passar esse impeachment, acho pouco prova. E mesmo que passe, não vai fazer tanta diferença, porque o cara já está saindo do mandato dele. Tem eleição agora, já assume o próximo presidente no início do ano que vem, então não faz diferença significativa. Esse impeachment é tudo jogada política mesmo da esquerda. É o que eu estou falando. É o que a gente está vendo aqui, é o desespero da esquerda latino-americana. Os caras estão perdendo força, inclusive no Chile, onde eles achavam que tinham ganho, uma grande vitória com a tal da Constituição, mas lembra? A Constituição ainda tem que ser aprovada num referendo, e do jeito que está ficando essa Constituição, eu acho pouco provável que ela seja aprovada. Vamos ver como é que essa coisa caminha aí. Mais uma vez, mais um retrato da decadência da esquerda latino-americana. E nunca se esqueça do Lula apoiando esse cara aqui. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.